Fala, galera, tudo bem? Ratão Borrachudo aqui, fazendo um escândalo horrores aqui no buff da Ubisoft, trazendo pra vocês o Prince of Persia, que vai ser lançado somente ano que vem, em janeiro. Se eu não me engano, dia 18, editor, pode estar botando aí qualquer coisa, se eu estiver errando aí. Acertou, miserável. Galera, o jogo tá muito legal, já dei uma jogadinha. Esses aqui são os controles do jogo, vou mostrar aqui pra vocês. É um jogo que tem parry, é rápido, tem como dar dash, tem como correr na parede, ele tem arco e flecha, ele tem boberangue, ele, mano, é muito da hora, não é tão fácil. E é um estilo de jogo que eu gosto. 2Dzinho, tá recuperando aí o primeiro Prince of Persia, é uma lore diferente. Conta a minha história de um novato aí, de um clã aí, e a gente vai descobrir um pouquinho aqui. Sem escândalo, sem gritaria, eu respeito todas as outras pessoas que estão aqui também gravando. Vai lá o Ratão Borrachudo, vou tentar fazer essa demo rapidinho aqui pra vocês. Vambora, galera! Minha Talibããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããã Vixe, o Grito do Tempo. Já era. Chama. O Grito do Tempo chamou. Meu Deus do céu. Caramba. Nós não vamos em lugar nenhum. Você só vai me derrubar. Você só vai me derrubar. Ele é o novinho, ficou pegando o pé dele, entendeu? O maluco é brabo, pô. O maluco é brabo lá, passou o Fulton ali, ó, do lado dele. Vai ressuscitar os... Ih, rapaz. Ih, sagão. É agora, faz teu nome, Remitz. Rebenta, rebenta. Se liga, a mecânica é simples, pessoal. Bate, 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 morre. Ó, parryzinho, entendeu? Só que eu sou muito ruim no parry. Chegou o Big Music, fala aí, mozão. Pô, não tava gravando o áudio, você vai começar tudo de novo. Acontece, eu dei uma olhinha ali. É que eu tava gravando antes e eu esqueci de botar pra gravar o áudio. Burrice. Ah, uma anta. Sim. Por isso que eu já tô completamente profissional na gameplay. Eita. Você já jogou já? Tá muito bom, não tá? E o negocinho aqui do tempo? Ó, chegou, confundiu o geral. Pum, 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 pum. Olha o foco. Ah, moleque. Que isso? Muito da hora, véi. Que dá tipo um hadouk. Mas calma aí que eu tô parangolê. Tem um lance de correr na parede, só que assim, é a todo tempo. Ó, ele corre pelo tempo, meu parceiro. Então, o saguão é brabo. E não vem falando que o jogo é fácil, não. O jogo não é fácil. Vambora, chama. Já bateu aqui. Ó, fiquei trollei. Trollei. Tá ligado? O maluco veio pra cima de mim, ó. Vral. Ah, tem flecha também. Ó a flecha. Ai, ai, ai. Tem a flecha. E tem um bumerangue. Bumerangue chega, vai, lamba e volta. Entendeu? Pegou aqui. Pegou aqui. Subiu. Pegou. Pegou. Uma dádiva dos ninjas. Fala um pouco a flecha do Demon. Que aqui é correria de Acapulco. Tá ligado, ó. Peguei. O maluco botou ali, ó. Ó, pra descer pra baixo. Fala comigo, meu querido Mikali. Vem cá. Chega aqui, chega aqui. Já jogou o jogo já? Chega aqui, tô gravando, pô. Mikali chegou aqui. E aí, curtiu? Pô. Eu vi o Carlinho jogando. Tá muito bom, não tá? Tá, tá. Pô, tá demais, mano. Ó, Mikali do Flow Games. Tá aqui com a gente também. Ó, tem como segurar aqui. Dá-lhe um, dá-lhe um, dá-lhe. Tá ligado? Ali era, era fakes. Tem como dar uma escorregadinha. Aqui é professional. Só não sei pra onde é que eu tenho que ir, né? Tá sabendo legal. Botou aqui, ó. Já botou aqui na criança aqui. Já botou na criança aqui. Ih, qual foi, mano? Vai meter o louco acima de mim? E tu, mano? Vacilão, do caralho. Vou botar só na bundinha assim, ó. Porra, vamos lá. Morri. Primeira vez que eu morro. Aqui é professional. Calma. Que é a primeira vez que eu morro. Confia. Ai, meu Deus do céu. Que chute da desgraça que dá pra dar também. Pegou, botou. Fatiou, passou aqui. Levanta de volta, véi. Ó, isso aqui é bacana, hein? Vamos aí. Nossa, véi. Que da hora. Aí volta o tempo de construção dos negócios aqui de Y. Será que dá pra dar uns tiros ali? Maneirão, véi. Pegar a flechinha aqui. Ó, mas deixa eu subir ali pra ver qual é. Porque agora eu quero ver qual é ali. E aqui tá ligado que vai tão profissional, né? Boa, tiro. Cheguei aqui na casa do senhor, hein? Não dá, não. Tem que ter dois pulos aqui. Tem que ter dois pulos. Apesar que, né? Se eu quero aquele cristal ali, eu pego pra mim. Agora foi pro inferno. Olha o bioma do jogo. É muito da hora, véi. Ih, rapá. B.O. Ih, chata pra caramba, tá pra falar pra caramba, mano. Dá pra comprar um bagulhinho, hein? Ah, pra mim é lutar com ela. Pô, que ferrada do bagulho. Gente fina. Eita, tá caro o jogo. Tá inflacionado. Vai dar merda isso aqui, né? Como é que faz aqui pra construir aqui, hein? Acho que é melhor voltar, né? Vamos mudar. Aqui eu estourei a bolinha. Tem que ter alguma coisa pra passar ali, entendeu? E eu não sei o que que é, então não vou arriscar. Vou comprar o pastel da tia aqui, é nóis. Muito velhado que a tia lá. Vixe, a tia tá só num... Ah, também pra dar um pedido, eu não tenho pouco dinheiro nenhum, mano. Tô pobre. Eita. Não deu. Calma aí. O... Oli. 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 Chama. Chama. Desce, 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 desce do esqueminha. Desce do esqueminha. Boa aqui, porra. Chama aqui que eu sou como... Crono Crusade, filhão. Jogo demais, cê é louco. Esse jogo foi feito pra mim, mano. A turma morou fora, é esse. Sai daqui, desgraça. Vai dar merda isso aí. Ué, mano. Pode... Tá maluco, rapaz? Pá, quase que se eu chegue assim no meu bonde. Pode tomar na costa. Já botei bonito nele, botei bonito. Tomou no Cone Crusade. Eu queria gritar mais, mano. Eu queria tá ligado, mas... O pessoal vai acabar me expulsando aqui. Eu não tô afim. Não tô afim de arranjar problema. O pessoal não entende o meu estilo de gameplay aqui. Aí eu vou ter que ficar gravando que nem um jornalistazinho. Nada contra o jornalista, mas assim, meu estilo é mais excêntrico. Só isso. Uou! Uou, bitch! Uou, uou! F***! Olha só, cara. F*** de ser, cara. C*** de f***. O pessoal aumentou, sumiu. Ah, não, 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 não. Não, 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 não. Galera, temidade. Morreu. F*** que pariu! Pau, pau, pau. Chegou aqui, pá. Split Splash. Cheguei aqui no maluco. Acompanhando aqui, ó. Era pra tá aqui, mas não tá. Aí o que eu faço? Dei um tiro lá. Pensei aqui. Calma, deixa eu pegar um negócio aqui. Deixa eu cair aqui rapidinho, só pra ver o que tem. Caraca, é muito coisa alternativa, véi. Meu Deus do céu, o jogo é gigante. Eita, mas vou... Chegou o maluco aqui, já botei botando nele. Já botei botando nele. Esse maluco aí. Deixa eu dar um dodge pra ver como é que é. Caraca, eu sou muito ruim no parry. O que me salvou aqui foi o parry. Nossa, tá vendo aí? Eu fui querer parry lá. Fui querer dar o parry, não deu parry. Corre, 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 corre. Já vou chegar bonito assim, ó. Botando no queixo dele. O maluco é forte, véi. Caraca, eu morri pra ele de novo, véi. Aqui é professional. Aqui, pá, atirei. Botou um negócio aqui pra mim. Boa, caralho. Eu vou subir, vou fazer um caminho alternativo hoje. Não, faça isso. Vamos de caminho alternativo hoje. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Boa, caralho. Pá, e, bola. Vem, chama no corvinho. Boa. Aí, Law City. Já tem aqui. Tomara que seja o chefão. Se for o chefão, já... Vá, pô. Será? Chegamos? Ih, ó. Escoombones. Eita, chinela. Chinela. Escorpião. Ei, filhão. Jamadau. Ah, f***. Minha não. O que é isso? Não vou lutar com ele, não. Jamadau. Eu já ouviu esse cara antes. Chegou nesse cara aqui? O cara é sinistro. Vou botar só no botico dele. Caraca, mané. O cara é sinistro. Ô, meu Deus. Meu lá. Não foi. Me dele uma chifrada. Calma. Tô pegando. Tô pegando. É agora, meu parceiro. Que eu vou sair combando pra tudo de cima. Desgraça. Me respeita. Mano. Ele tá querendo me comer com arroz e feijão aqui. Calma. Só fui pra... Deixa comigo que agora é chinela. Vamos aí. Tô aparecendo pro pote dele. Ele vai nem ver, filho. Isso. Isso. Eu tô muito afobado. Tomei num murro. Nossa. Tomei numa cabeçada. De novo. Eu vou matar ele. Ó. Já bota uma lembrança ali minha. O problema é que eu não tô conseguindo sair da lembrança. Isso. Vem. Bota uma lembrança. Rapaz. Mas vem ele e o meteoro junto. Tome. 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 Ô, meu Deus. Eu vou matar o chefe até agora, galera. Porra. Não é isso não. Depois eu vou te falar o que aconteceu aqui, mano. Não é negócio de chefe. Tá ruimzão. Não. Não é negócio de ruimzão, não. Pode ver minha gameplay aqui. Vem minha gameplay, pô. É, não posso. Aqui? Não pode filmar, né? Não, 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 não. Não é isso. Não é isso. Se eu falar, estraga o romance. Nossa. Combele bonito. Combele bonito. Ó. Voltou. Tá falando que eu sou mortal. Cá pra dentro, Jarandal. Vem pra cá, vacilão. Tá vendo. Tá vendo aquele negócio ali. Eu não tô gostando daquele negócio. Mas tomei. Rapaz, eu não vou conseguir passar o chefe mesmo não, hein. Jogo demais. Você é louco. Esse jogo foi feito pra mim, velho. Agora eu peguei o esquema. Não. Só ficou eu aqui, bicho. Já faz aquele negocinho. Isso. Ai. O outro tá ruim. Bica. Ai, ai, ai. Então, o rapaz aqui falou pra eu tentar usar o parry. Vamos tentar, né? É porque, mano, parry comigo é complicado, velho. Mas vamos lá. Oh, é mesmo, parry, velho. Ó. Eu fiquei na pocinha ali, dei mole. Porra. Mano, eu tenho como... Nossa. Great. 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 Agora vai essa desgraça. That's ok, that's ok, that's ok. Não. Ok, só... Ah, não, mano. Eu tava dando perda. Eu tava dando perda. Eu dei perda, mano. Vai dar. Vai dar, vai dar, vai dar, vai dar. Beleza. Ali eu estraguei ele. Estraguei. Os gringos tão rindo tudo de mim aqui, mano. Eu tô comendo esse f... Porra. Agora vai. Agora vai. Agora vai. Chinela. Tá quase. Tá quase. Não. Desculpa! 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 É tão legal, é bom! O jogo é tão legal, é bom! Ten... 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 Que sacanagem, velho! Tá de sacanagem, velho! Não, esse daí tá tranquilo, já passou! Não, eu vou... Eu vou conseguir, velho! Eu vou conseguir! Caraca, uma hora de gameplay já! Não, pode tirar! Vou tirar meu relógio! Tô vendo meu relógio! Relógio tá pesando muito no meu pulso, tá tirando estabilidade emocional! Agora acho que vai dar! Nossa, mano! Essa porra de dois litros, velho! Agora vai! Nossa! O arroz de deus! Se chama! Essa rabetinha aí que é foda! Não, velho! Não! Vai! Não conseguimos, acho! Não conseguimos, não conseguimos! Cuidado, vai com essa guia, mano. Acabou, né? Acabou, graças a Deus, acabou. Acabou. Eita. Vou pegar a peninha. É isso aí. É isso aí, pô. É isso aí. É isso aí, meu parceiro. Vai ter palma. Tá muito legal o jogo, vou me divertir demais. Espero que vocês tenham gostado aí do meu sofrimento, que eu sei que vocês... Rapaz, eu tô passando mal. Passando mal de cabeça com a lua. Então, espero que vocês tenham gostado de verdade aí. Não adianta, botar uma máscara no negócio não fica sério. Beleza? Deixa o like aí e amanhã tem mais vídeo. É nóis. Fui.